Pra você comentar um pouquinho das funções do luto perinatal. As funções do luto perinatal? Certo. Olha, o luto, ele vai acontecer, né, sempre que é quando a gente perde algo, né? Não necessariamente precisa ser alguém, né? O luto acontece quando perde algo. Então, o luto perinatal, ele vai para além do perder o bebê, perder o feto, né? Eles têm muitas coisas, muitas perdas. Uma mulher, ela pode ter o seu bebê ali, mas ela ter perdido outras coisas, né? Muitas vezes tem que fazer luto, às vezes, por sexo do bebê, né? Então, são muitos lutos. Então, assim, provavelmente a pessoa tá perguntando de luto de morte, né? Mas é importante eu dizer que o luto perinatal, ele não é um luto só, né? De uma morte de um bebê, por exemplo. De uma mãe, né? Mas a gente tá falando aí de várias perdas que podem acontecer nesse momento, né? Muitas vezes a mulher, ela deseja um sexo pro bebê, que ela tinha idealizado. E, de repente, ela vai ter que passar por um tempo de luto, né? Perinatal por aquele sexo que ela idealizou. Muitas vezes o bebê que ela leva pra casa não é o bebê que ela imaginou, porque é um bebê que nasceu prematuro, baixo peso, ele vai ter algumas necessidades de cuidados, né? Diferente. Então, ela vai ter que fazer um luto daquela maternidade que ela idealizou, daquele bebê que ela idealizou, né? Agora, um luto quando a gente perde um bebê, né? Na fase gestacional, na fase do nascimento, ou até após o nascimento dessa criança. A gente deve entender que é o filho daquela pessoa, né? Que morreu. E não importa se foi com um mês, dois meses, três meses, ou nove meses de gestação, por exemplo, ou se a criança já nasceu. Sabe? Porque, às vezes, muitas pessoas, elas entendem que quanto antes a mulher tiver esse aborto, né? Mais tranquilo vai ser pra ela, pra família, elaborar o luto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem como a gente medir dor de perder um filho. Então, perder um filho, mesmo que ele só tenha um mês, né? Trinta dias, né? Ainda seja um embrião, tá? É o filho daquele casal. É o filho daquela pessoa. E que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas você é muito jovem, você é muito nova, logo, logo você vai ter outro. Olha, ainda bem que foi agora, né? E não mais pra frente, que você já teria se vinculado. Poxa vida, essa pessoa já se vinculou a esse bebê quando ela era criança, quando ela brincava de boneca, né? Às vezes ela tava esperando por esse momento já há muito tempo. Então, assim, não menosprezar, não diminuir, não invisibilizar, né? O luto materno e paterno. Porque muitas vezes a gente fala, né? De um luto perinatal e acaba incluindo só a mãe. E esquecendo que existe um homem, que existe um pai, que também sofre, que também tá em luto, né? Que muitas vezes é invisível esse homem. Muitas vezes as pessoas chegam pra ele e falam assim, olha, agora você vai precisar ser forte, né? Pra ajudar a sua esposa, pra ajudar a sua mulher, né? Então é ele que tem que ser forte, né? Como se o filho, se ele não, nada tivesse a ver com aquele sofrimento. Como se o filho não fosse dele. Então, assim, o papel nosso é acolher, né? Não diminuir de forma nenhuma qualquer tipo de luto. Luto de algo ou alguém, né? Qualquer tipo de luto. Não diminuir, não menosprezar. Entender o que aquilo significa pra pessoa, né? E entender que uma psicoterapia não vai fazer ela esquecer aquilo, né? Não é a psicoterapia que vai fazer ela voltar a ficar alegre e saltitante. Vai ajudar a elaborar o luto, né? A não ter um luto mais patológico, né? Não aumentar pra uma depressão. Não aumentar pra uma ideação suicida, né? É esse o nosso papel. Agora, fazer a pessoa querer sorrir e sair. Não precisa. A pessoa, ela tem que chorar mesmo. Poxa vida, é o filho. Então, chora mesmo. Sofre mesmo. É importante isso. Se a gente não consegue lidar com o sofrimento do outro, a gente precisa, então, de psicoterapia, entendeu? Por que a gente não tá conseguindo lidar com o sofrimento do outro? Porque o sofrimento, inclusive, é uma das emoções básicas da tristeza, né? Nós temos sete emoções básicas aí na natureza, que todos os seres humanos, em todas as épocas, apresentam, né? Alegria, tristeza, nojo, medo, surpresa, né? Então, a tristeza, ela faz parte. É uma dessas emoções, né? Universais. Então, se ela existe, se a gente nega essa tristeza, né? Com técnicas. Ai, que técnica eu posso usar, então, pra poder fazer essa mulher voltar pro dia a dia dela e elaborar esse luto, né? Qual é a técnica que eu uso? Se você estiver pensando nisso, em usar técnicas pra tirar essa mulher logo do luto e fazer ela voltar a sorrir, é importante ver por que que tá te incomodando, né? A tristeza do outro, a gente precisa viver, porque quanto mais a pessoa, ela deixa de viver aquele momento, mais sintomas depois ela vai apresentar futuramente, né? Que podem vir sintomas de várias formas, né? Uma dor de barriga, uma dor na garganta, uma doença, né? Então, o que você não coloca em palavras, vira sintomas. O que você não deixa expressar, expor, né? Externalizar, depois vira sintomas. Então, a gente precisa, na realidade, ser um espaço pra que a pessoa, ela possa ali realmente falar das suas necessidades, das suas tristezas, entre outras coisas e a gente acolher e validar aquilo, né? Como algo que realmente existe, como algo que realmente pode ser sentido.